O Santos, Cazão, uma das principais apostas para a temporada e para o clássico de hoje, inclusive, é esse atacante aqui, o Marcos Leonardo. Uma história que poderia ter sido bem diferente, já que ele ficou perto de fazer um teste no próprio São Paulo. Olha só. Era uma vez um menino que se chama Marcos. O sonho dele é ser jogador de futebol. Teve um dia que teve um teste de jogador de futebol, ele passou no teste. O menino Marcos tinha 10 anos quando escreveu essa história que mais parece um conto de fadas moderno. Só que no caso dele, não demorou para que sonho e realidade se confundissem. Marcos Leonardo para o Santos! Um ano depois de escrever a redação na escola, o Marcos saiu de Tapetinga, no centro-sul da Bahia, e foi com o pai para Taubaté, interior de São Paulo. Estava tudo certo dele ir para São Paulo, até porque o São Paulo já monitorava ele desde os 4, 5 anos de idade. O intuito, na verdade, de eu matrícula ele na escolinha do Santos foi para manter a forma física dele e tudo que a gente já fazia lá na Bahia. Só que o garoto acabou chamando a atenção e nem passou pelo teste em Cotia. Foi direto para o Santos e aos 11 anos começou a trajetória dele como um menino da vila. É Neymar, é Robinho, é Ganso, é o rei, então não tem como. A geração menina da vida é desde sempre, então eu sabia do que era o Santos. Ele revela muito rápido, põe para o mundo muito rápido e a gente se amadurece muito rápido aqui. A primeira vez que o Marcos Leonardo entrou aqui como atleta profissional do Santos foi em 2020. E ter passado a frequentar esse ambiente abriu as portas para que ele pudesse participar também de um outro grupo. O de troca de mensagens do elenco num aplicativo de celular. Os garotos da base que já estavam no time principal souberam por aqui que o atacante ia ser relacionado pela primeira vez e correram para contar a novidade para o amigo. Se não me engano foi o Ivoneu, foi o Sandro, ele mandou mensagem, falou que eu estava relacionado. Aí eu fiquei sem acreditar, falei mentira. Ele falou, não, ele mandou o print para mim, então eu fiquei muito feliz, fiquei sem palavras. Contei para o meu pai, para a minha mãe, para a minha irmã, para todo mundo. Foi uma emoção, uma sensação muito gostosa. Aí logo depois já entrei no grupo, então facilitou muito. A estreia foi ainda em 2020, aos 17 anos. Fazendo a sua estreia com o profissional Marcos Leonardo, com a camisa 36. Mas o 36 que ele levava nas costas foi substituído. E nessa temporada, o atacante é o dono da camisa 9. É um sonho que eu estou realizando de jogar com a 9. Joguei desde pequenininho e me espelhei muito. Mas o Ricardo de Vida quer dar minha posição, então me espelhar muito nele. Desde que subiu da base, qualquer que seja o número nas costas, Marcos Leonardo faz o que se espera de um legítimo camisa 9. Gols. E o espírito de menino da vila não é visto só com a bola nos pés, não. Nas comemorações, ele e o Ângelo comandam as dancinhas. Estamos resgatando o DNA do Santos, então é comemorar, é se alegrar, ter dancinha. Então, graças a Deus, estamos sendo felizes. Esse é só o início da caminhada do atacante no Santos. E se depender dele, o final feliz desse conto de fadas já está escrito. Ele cresceu e ganhou muitos títulos, tipo Paulista, Copa do Brasil, Copa da Americana, Brasileirão, Libertadores, Pré-Libertadores, Recopa, Mundial e muitos outros campeonatos. Marcos Leonardo joga a bola para o gol! Marcos Leonardo decisivo mais uma vez! Marcos Leonardo para o Santos!